Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo a mais um vídeo usando o canal JPK Vlog. Mano, vou fazer a recuperação de dois amortocedorzinhos do Fox trazer, né? Recuperação simples, peça com fata. Então, mano, pra quem gosta de recuperação de amortocedor, quem acompanha nós aí tem um longo tempo já. Mano, se você tá chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreve, mano. Tamo com uma sequência de vídeos aí explicativos, né, mano, na parte de suspensão de carro. Se você não tem muito conhecimento, mas gosta de tá trocando algumas coisinhas do seu carro, mano, vamos dar o máximo de ajuda aí possível. De passada aí a gente mostrou trocando o coxinho do motor do Honda Civic, demorou? Vou mostrar trocando o terminal, vou mostrar trocando o pivô, vou ensinar o passo a passo pra vocês aí, demorou? Então, rapaziada, hoje vamos meter aquela recuperaçãozinha top, que nem eu falei, no amortocedor do Fox. Vamos acompanhando aí. Editor, aumenta o som lá em cima e vai! Tchau! 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 Rapaziada! Tchau! Tchau! Uma boa higienização também Na parte da suspensão ali, rapaziada Na hora que vocês forem lavar o carro Tá ligado? Jogar uma aguinha ali No amortecedor Certo? Pra quem conhece Já o que vai, o retentor ali do amortecedor Jogar uma aguinha, mano Pra evitar isso aqui, ó Isso aqui vai acumulando sujeira Na areia, tal, com o tempo Vai inoxidando e depois Pra fazer a recuperação fica difícil Então uma boa higienização também Previne aí Dando-nos na suspensão Demorou? Então, essa tampinha aqui Eu já abri ali na amorte, se não abri Na prensa Simplesmente porque eu já sabia Que ela já tava assim, né, detonada Agora vamos trocar ela E dar continuidade aí ao processo De recuperação Aí rapaz, já Já desmontei aqui o castelinho, né A tampa tá aqui E a guia tá aqui Certo? Vamos fazer a troca do retentor Mano, pra quem é recuperador Me segue aí Vou deixar o contato da FHL do lado Melhor retentor que tá tendo na atualidade Demorou? Então vamos dar sequência aqui A processo de recuperação do morcedor do foco Ó rapaze O retentor encaixa perfeitamente Certo? Ó, já fiz a troca do retentor Agora vamos partir pra usinagem Do castelinho aqui Demorou? Tchau! 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 Aí rapaze, como que fica a qualidade, né Do castelinho aqui usinado Depois que você faz o cordão O cordão destaca, mano, ali Então a hora que o cliente vê O castelinho usinado Aquele cordãozinho padrão Mano, enche os olhos do cliente, beleza? Você mostra também o diferencial do seu serviço Então, sempre eu aconselho aí O pessoal que é recuperador Mano, faça a usinagem Se não tem torno, mano Faça na linchadeirinha No esmeril Deixa Dá o acabamento na tampa Tira a solda velha, antiga Porque o acabamento fica perfeito, né Depois você vai mostrar pro cliente Que nem eu falei pra vocês O cliente fica impressionado Com o padrão e pela qualidade Demorou? Então vamos acompanhando aí Vou desmontar agora Os componentes internos aqui do morcedor Que estão As partes internas que estão Fazer aquela higienização Trocar o que teria danificado Certo? Fazer a regulagem das vazões certinho Beleza? Vamos acompanhando aí Tchau, tchau! Se inscreva no canal 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 Tchau!